Senhor jornalista, é como eu não falei bom dia com essa lei. Constituição da República de Grêmio são nos artigos 72. Vou falar o comandante. Artigo 72 da Constituição da República de Grêmio, sei claríssimo. Ele fala assim, o Presidente da República na crise que comitou antes de ser o Presidente, que ela tem que parar até a hora que está em vista de ser o Presidente, que vai ser mandado e que vai ser o Vale. Isso significa comandante. Por mais que exista prova contra o Presidente da República sobre esse crime, nem é momento de ninguém a resolver. O Presidente é julgado e só crimes que comitem no exercício de se funcione. Se nem é momento do Presidente comitem outro crime, sim, é por desulgado para que crime. Mas é crimes que comitem antes de ser o Presidente da República. Até Liga comitem crimes. Até Liga comitem crimes no exercício de se funcione. Bom, nunca se vê. Alguém denuncia? Ou os órgãos se vê a denuncia? Então, não. Procuradoria, inclusive, manda pedir-se candidato sobre ele. Sim. Procuradoria ia falar com qualquer candidato. Que é decisão de procurar na altura. Mas para ele ter. Você não cuidar por quê? Maldade de justiça. Não, porque tem princípio de presunção de inocência. Isso é na Constituição da República. Pelo fato de ter processo crime contra mim, pelo fato de a minha acusada, em caso de julgado, sentença para transitar e julgada, nenhum meu direito que estabelece. Não, porque não é um papel de rito, mas a CDO está contente de uma altura que vai envelar. Não, a metade de encontro com a CDO. Um homem, você que não é um país de seu gênero, ou que pode ser filósofo, que não faça um comentário de direito. Não tem que ser humilde de um país. É sancionante. É sancionante. Mandei-te duas cartas. Que a CDO tem a Oscar Fundo. Para contar o que é que eu faço. Mostra-lhes como a atuação de a CDO viola todas as normas internacionais. Não contente como a mim fica vergonhado de uma cidadã comunitária. Porque a mim pensa como a CDO é o mais mais. Se uma jornalista fala como a gente está colocando com a política. A mim me siga nem se indica só, sim, só uma vez, ato político que o presidente é que preparava para aqui. Sra. Procurador, sim. E a CDO? Quando houve pessoas sancionadas na Guiné-Bissau pela CDO, que nunca percebemos exatamente porquê, e quem é que eram aquelas pessoas, o pessoal apareceu num lista com nomes, o Estado da Guiné denunciou esta situação ao Tribunal Penal dos Direitos do Homem. Absolutamente nada, Sra. Ao Tribunal Penal Internacional. Absolutamente nada. Não fez. E eu fiz duas cartas para o CDO, pedindo explicação e não responderam a ter apresentado. E já apresentaram fecha? Eu estou preparado porque sei, tenho o regulamento do Tribunal de Cidadão, sei qual é o ano, qual é o prazo de apresentação de ação contra ele, estou preparado nisso. Mas, e eu perguntei o CDO que me indicasse, não é? Qual é o fato que eu pratiquei? Porque em todos os instrumentos jurídicos internacionais, Declaração Universal de Direitos do Homem, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Culturais e Civis, e Carta Africana de Direitos do Homem dos Povos, há uma garantia de defesa. Ninguém pode ser sancionado sem que seja garantida a defesa e o contraditório. E o CDO nunca falou comigo. Nunca me questionou. E até eu perguntava, mas o que é que eu fiz? Eu estava cá no Ministério Público há menos de três meses. Mas, sabe o que é que aconteceu? Qual é a mais caricata da sanção de CDO? CDO, depois de mandar as listas, passando uma semana, pediu o governo de Guilherme e Sal, para identificar aquelas pessoas, quem são dessas pessoas. Eu vou dizer, conta da verdade, tem no documento. Que organização é esta? Que organização é esta? Ele mandou a lista de pessoas como sancionadas, passando algum tempo, pediu ao governo que identificasse essas pessoas, quem são. Os apelos atuaram numa encomenda? Não sei. Mas tudo apressa sim. Por quê? E eu não vejo uma organização como o CDO. Castigar alguém, sancionar alguém, sem ter identificação dessa pessoa, sem saber quem é essa pessoa. Eles pediram ao governo para saber quem é o Macaribiano. porque o meu nome no documento é Macaribiano e Macarim. E eles fizeram o Macarim. E pediram a identificação. Quem é que vai dar a identificação? O governo atua por isso mesmo entrecusou. Baseando em quem? Baseando no ato adicional do próprio CDO, SA-A1 de janeiro de 2010, que fala de proteção de dados pessoais. É que ninguém mais ninguém sem autorização do detentor de dados pode divulgar dados pessoais. Não tem que ter acesso. Então o governo entendeu que não está em condição de dar dados pessoais das pessoas. É uma vergonha para mim. Eu disse a eles na altura quando vieram da última vez. que eu mandei a segunda carta para eles e me diga a resposta. Exigisse a resposta na altura. Que me diga o que é que eu faço. Porque senão eu vou entrar com uma ação no tribunal. E o CDO atua não respondeu. Eu estou preparado também os meus argumentos para eu tentar dar uma ação contra o CDO. E eu farei isso mesmo. Desculpa, voltando para o criouro. Sim.